Muito bem, a gente agora vai conversar com o professor Alex do Serra Vôlei, vai falar sobre o evento deste último domingo aqui em Serra Talhada. Professor, seja bem-vindo ao nosso Giro Esportivo, fala um pouco sobre esse evento deste último domingo. Boa noite a todos, e esse domingo teve a competição do Circuito do Interior, essa foi a terceira etapa, e as outras duas etapas a gente chegou também a ser campeão e vice, e essa agora teve uma dobradinha na nossa equipe. Nossa equipe participou com duas equipes, a gente divide a equipe principal em duas e faz a Black e a Red. A gente chama a equipe Serra Vôlei Red e Serra Vôlei Black, e foi uma dobradinha da nossa equipe. Chegamos, tivemos êxito na classificatória, chegamos em Victor, afinal, onde também teve equipes de outras cidades, Itacuruba, de outro estado, lá do Ceará, que tem duas equipes do Ceará, e equipes aqui da região também. E a gente sagrou vice-campeão e vice-campeão, jogamos muito bem, os meninos foram excepcionais, e é isso aí. Estamos aqui hoje, fazendo um treinamento pós-competição, visando a próxima competição, que a gente vai falar um pouco sobre ela também. Em relação aos treinos, professor Alex, a gente vê que pega pesado, né? Devido a esses treinamentos, os resultados estão aparecendo. Exatamente, é um treinamento, tanto treinamento como a minha busca por cursos, por treinamento, por formação, é incessante e intensa também. Há um mês atrás eu estive lá no estado do Sergipe, lá em Aracaju, fazendo, concluindo o ciclo de curso de treinador da Confederação Brasileira, onde eu já fiz o 1, o 2 e agora fechei esse ciclo com o nível 3, da Confederação Brasileira de Vôleibol. Eu estou sempre buscando conhecimento, sempre buscando curso, para que a gente traga novidades, traga tendências, traga coisas novas para a gente estar sempre botando em prática o nosso treinamento e agregando e motivando, para sempre ter motivado os atletas a estar treinando, a estar aqui com a gente, nessa rotina, que é uma rotina bem puxada. Graças a Deus, a média de idade dos meninos é baixa, eles aguentam essa intensidade de treinamento e o resultado está vindo aí com bons resultados nas competições. Graças a Deus.